O Morro Não Tem Vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Noutra cidade vai cantar Parceria de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim A música O Morro Não Tem Vez Faz a defesa dos valores do morro não reconhecidos E mostra os contrastes sociais de uma cidade partida Você aí, sabia que a cidade do Rio de Janeiro nasceu em cima dos morros? As primeiras aglomerações populacionais aconteceram no chamado Morro Castelo Depois da fundação da cidade pelos portugueses em guerra contra os franceses Ah, outro morro muito popular é o da Providência Localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro Entre o século XIX e XX era chamado de Morro da Favela Então vem daí o nome do qual muitas comunidades são chamadas até hoje Favela, entendi E como surgiu esse termo, hein? Surgiu após a Guerra dos Canudos E graças a uma planta conhecida como Faveliga Que era muito farta Caramba, que história legal Eu nunca ia imaginar que Favela também é um tipo de planta E que por existir em grande quantidade Acabou batizando Morro da Providência E posteriormente generalizada ao conjunto de habitação popular nos morros Morro, Favela? Vamos conhecer um pouco da cultura desse lugar? Grafite, passinho, rap, funk, teatro, roda de samba São algumas das manifestações culturais que afirmam as características de um grupo Que sobrevive através da arte Ajuda suas famílias E ensina ao mundo Que a Favela, mesmo não sendo reconhecida pelo Estado Produz conteúdos importantíssimos Além do potencial como produtora cultural O Favela Grafia é um projeto idealizado pelo diretor de arte André Ravit E pela designer Karina Bicalil E tem como objetivo mostrar ao mundo uma visão real de nove favelas do Rio Através do olhar de fotógrafos que moram nas comunidades Orquestra Maré da Manhã A Orquestra Maré da Manhã foi idealizada em 2010 Pelo músculo Carlos Eduardo Brasiles Filho do maestro Armando Brasiles E tem como missão ensinar música clássica As crianças e adolescentes da favela Oferecendo conhecimento e oportunidades aos alunos do projeto A Orquestra Maré da Manhã começou de um projeto inspirador Que meu pai, o maestro Armando Brasiles, criou nos anos 60 Ele resolveu criar a sua própria orquestra E essa orquestra tinha um diferencial Que era levar música para as comunidades Em 1999, meu pai saiu de casa para pegar o meu irmão pequeno E acabou sendo sequestrado e assassinado no Rio de Janeiro Então eu me juntei com um grupo de pessoas E nós resolvemos criar uma orquestra do nada E aí eu escolhi a Maré Por que a Maré? Porque a família nunca teve uma explicação Do governo do estado do Rio de Janeiro Acerca da morte dele A única coisa que a gente sabia, a família é O assassino dele mora na Maré Por quê? Porque o carro dele, logo depois de ser morto Foi abandonado lá Aí eu falei, bom, ali interrompeu-se o sonho dele Ali eu vou fazer renascer o sonho dele Criado em 2012 por Diana Ferreira Nascida e criada em Manguinhos O projeto tem como objetivo dar aulas de balé para crianças e jovens Além de oferecer passeios a teatros, museus, eventos culturais e excursões Hoje, 213 crianças têm suas vidas modificadas através da arte O Museu de Favela foi fundado por moradores do Pavão Pavãozinho e Cantagalo O acervo do museu narra a história de aproximadamente 20 mil moradores E está localizado nas encostas íngremes do Nasciso do Cantagalo Entre Ipanema, Copacabana e Lagoa O Islan Laje que acontece no Complexo do Alemão É a primeira batalha de poesia realizada pelos moradores locais Cada participante recita sua poesia E todas elas falam sobre algum aspecto da nossa realidade Como educação, saúde, segurança pública, o cotidiano do morador de favela e etc Como essas ações, existem várias outras que são desempenhadas em várias favelas do nosso estado E que contribuem com a formação e a profissionalização de crianças, jovens e adultos moradores de favelas Ações que levam à esperança por dias e condições melhores Por igualdade, reconhecimento e valorização Ficamos agora com uma belíssima apresentação da música O Morro Não Tem Vez Que traz em sua letra uma crítica social com o desejo de superar as fronteiras Entre ricos e pobres, pretos e brancos, entre a favela e os bairros nobres O Morro Não Tem Vez 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 O que ele fez Já foi demais Mas, olhem bem vocês Quando darei vez Quando darei vez ao amor Toda cidade vai cantar Aí, brancão Aí, brancão Aí, brancão Aí, brancão Aí, brancão